Quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo Ai, ai, graças a Deus tô terminando de fazer minha mala porque eu entro de férias agora E eu vou viajar, vai ter piscina, vai ter sol, vai ser perfeito Mas será que eu não tô esquecendo nada? Ah, isso aqui tem que ir com certeza, a minha minha é d'água Eu vou atirar em todo mundo naquela piscina E aí, Juninho, já arrumou a mala, já botou o protetor solar? É claro, né, mãe? Foi a primeira coisa que eu peguei Tá aí, guarda-chuva, já colocou? Que guarda-chuva, mãe, tá mal sozão lá fora Não vai chover, você sabe que se eu quiser, eu vou virar tempestade Porque, ó, mudo o tempo com a minha mãe Mas a senhora não vai fazer isso porque a senhora sabe que eu tô um tempo hoje já querendo essas férias aí, mãe Tá bom, vai logo, termina de arrumar tudo que o senhor Nelson, meu amigo, já tá vindo buscar vocês Tá bom, praticamente, eu já acabei aqui minha mala Eu só vou guardar agora porque eu não esqueci nada, eu tava vendo, né? Tô indo lá receber ele Como é que fecha isso daqui? Pronto Minha mala não quer fechar Vai fechar sim Ó, Nelson, levo meus meninos em segurança, hein? Tô confiando em você Pode deixar, Dona Cris, meu nome é segurança Eu vou a 10km por hora, se for possível Ah, nada disso, senhor Nelson Se for pra ir a 10km por hora, então eu prefiro ir voando Isso aí, vai a 10km sim, Juninho, para com isso Ah, o Cleitinho e a Manu já avisaram que estão aqui embaixo, vamos lá Vai logo então, Juninho, pelo amor de Deus Obrigado, tá, senhor Nelson? Pode ir lá Tá bom, beleza, Dona Cris Criarçada, vamos logo que nós vamos chegar atrasados Vamos pegar atrasos, vamos logo, vem, vem Seu Nelson, pode abrir a porta aqui que eu vou na frente que eu sou mais velho Ah, Julinho, que isso, não tem nada a ver com que tu é mais velho não Eu sou maior, minha perna vai ficar toda dobrada ali atrás Ah, Cleitinho, eu que vou na frente Não, eu vou na frente, acabou e acabou Ei, 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 quem vai na frente sou eu Que sou menino e primeiro ajudamos Ah, nada disso, eu cheguei primeiro, eu vou na frente sim e acabou Ô, ô, quer saber? Vai todos os três atrás, não vai ninguém lá na frente Todos os três atrás Tá, tá, senhor Nelson, a gente vai atrás então Bora aí, a gente vai Então tá tudo certo, né, pessoal? Podemos ir? Claro, senhor Nelson, tá tudo perfeito A gente já pode ir sim Então, gente, tava até tudo pronto, mas eu tô com uma dozinha de barriga Ah, Cleitinho, tá falando sério, cara, eu não acredito Tu vai deixar pra ir no banheiro agora Se eu não for no banheiro vai acontecer uma tragédia Então vai, Cleitinho, vai logo, vai logo que a gente tá aqui Caraca Pelo amor de Deus, hein, Cleitinho Tá, tá, eu vou rapidinho, já volto Que demora, cara, que demora Ih, acabei de notar que eu esqueci meu carregador, vou ter que ir lá buscar Ah, não, Manu, que isso, cara Vou aproveitar que o Cleitinho saiu, vou rapidinho Tá bom, vai lá logo Ah, já vi que vai demorar, vou desligar o carro É hoje que a gente só chega amanhã Ah, até que enfim vocês chegaram, né Pronto, agora sim Tô até aliviado Até que enfim, hein, podemos ir agora? Vai, senhor Nelson, começa aí Porque se a gente não sair agora, a gente não sair nunca mais Cadê? Já chegou na casa, eu quero ver, cadê? Caraca, a casa também tinha, é muito linda Eu vou entrar muito nessa piscina Eu também vou, vambora, vambora Vai, pessoal, vambora que eu quero curtir Caraca Não, pois é, eu falei pra vocês que a casa da minha tia era gigante É linda, cara, é perfeito Não vou fazer nem pra me ajudar a descarregar a mala, né? Ih, senhor Nelson, poxa, desculpa É que a gente tá cansado da viagem Pronto, tá entregue Três dias depois eu volto pra buscar vocês Divirta-se, meninos Tchau, senhor Nelson Valeu Caraca, Juni, bem que tu falou que a casa da tua tia era enorme Eu falei Falando na sua tia, cadê ela? Ela não vai vir receber a gente, não? Mas é claro que eu vou receber vocês, minhas crianças, por favor Então venham, venham Vambora, vambora que a gente tem que aproveitar Crianças podem ficar à vontade O quarto é logo ali Mas se eu fosse vocês, guardava logo a mala Porque a piscina tá uma delícia e tá um calor Vamos, vamos, vamos logo Olha, eu já vou logo avisando que esse quarto aqui é meu E é melhor pra eu relaxar, ele é enorme Ué, mas e a gente vai dormir aonde? Ah, vocês procuram por aí Ai, tá bom, vambora logo Olha, Cleitinha, esse quarto é meu Não, 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 eu cheguei primeiro E eu vou dormir aonde? Vou procurar outro lugar, vou procurar outro lugar Cleitinho, mas só tem dois quartos, cara A Malu pegou um, eu vou dormir aqui contigo Vocês dois são muito engraçadinhos Eu quero saber agora onde é que eu vou dormir Só tem dois quartos, o Malu pegou um pra ela Cleitinho pegou um próprio pra ele E eu vou dormir aonde? Ali, Juni, eu só dormi ali, ó Ah, gente, eu vou ter que dormir no sofá Gente, essa viagem abriu meu apetite Eu tô cheia de fome Era isso que eu ia falar Vamos fazer alguma coisa pra gente comer? Pois é, galera, eu também Eu tô azul de fome Vamos lá procurar alguma coisa pra comer Ô, tia, deixa eu te falar É que a gente tá cheio de fome, né? Que a gente veio da viagem, né? Tão morrendo de fome Vocês acham que eu não sabia que vocês estavam cheios de fome? Já preparei tudo Tem café, tem pão, tudo aqui pra vocês comerem Venham, crianças Nossa, criança Vocês estavam com fome mesmo, hein? Bora, gente Bora pra piscina pra ver o nosso Bora, bora Galera, eu sei que a piscina tá muito boa Mas eu quero perguntar uma coisa Vocês sabem o que é isso aqui? Guerra de bexiga Então, galera, vocês já sabem como funciona, né? Cada um pega a sua, vai Tá bom, deixa pra mim também, né, gente? Eu quero brincar também Agora que a guerra de bexiga acabou, vamos voltar pra piscina Bora, bora, bora Vamos, vamos, gente Que luz é essa, gente? Não sei Vamos lá ver o que é Bora Ô, gente, eu vi Caiu ali Vamos lá ver o que é isso Vamos lá ver O que deve ser isso? Que coisas são essas? Gente, eu tava olhando quando caiu E veio lá do espaço Ah, Cleitinho, peraí Como é que é isso? Só porque caiu do céu Quer dizer que caiu do espaço? Ah, o Cleitinho aumenta tudo Isso deve ter caído de algum avião Ah, como é que isso aqui caiu de um avião? Tu acha que alguém conseguiria jogar isso aqui de um avião? Eu não quero saber se veio de espaço Eu não quero saber se veio de avião A gente vai deixar essas bolinhas aqui onde elas caíram Porque a gente veio pra férias Não é pra ficar se preocupando com nada É verdade, é verdade Também acho, vambora Não, gente, sério Hoje o dia foi muito cansativo Vamos aproveitar agora pra poder dormir Mas que isso, Juninho Não tô com sono agora, não Tá muito cedo Que isso, Juninho Tô com sono também, não Opa, opa, opa Daqui eu tô ouvindo o que vocês estão conversando aí Já tá tarde Vão dormir Amanhã é outro dia Eu já arrumei a cama de todo mundo Vamos embora Tá vendo aí? Eu falei pra vocês Tá bom, tia A gente já vai dormir Que a gente tá cheia de sono Vambora Ai, que sono O dia de hoje foi muito cansativo Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça O que foi aquilo que caiu lá no quintal? Eu sei que tá tarde Mas eu tô me coçando pra não ir lá ver Caraca, eu ainda não parei de pensar Nessas coisas que caíram do céu Eu tô muito curiosa pra eu saber o que é E nem com sono eu tô Tomara que isso que caiu no quintal Não seja nada demais Mas eu tô morrendo de curiosidade Eu vou aproveitar que tá todo mundo dormindo E vou lá Eu vou aproveitar que tá todo mundo dormindo E vou lá Vou aproveitar que tá todo mundo dormindo E eu vou lá O que vocês dois estão fazendo aqui? Eu que pergunto O que vocês estão fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O mesmo que vocês Gente, vocês também não conseguiram dormir pensando nisso? Pois é, eu tô mega curiosa Por isso eu vim ver, né? Só espero que não seja nada demais Gente, pode parecer doideiro o que eu vou falar Mas e se a gente... Abrir as bolinhas Isso Eu não acho uma boa ideia não Mas se vocês querem Então vamos? Então galera, vamos abrir? Vamos, no 3 a gente abre Tá 1 2 3 Ah, gente Eu não acredito que eu fiquei acordado até agora pra isso Pois é, eu esperava mais também Ainda bem que não era nada demais Agora vamos dormir, vamos? Pois é, né? O que restou? Então vamos Que isso, tia? Que isso? Bora, bora, bora Vem passar as férias Vai ficar dormindo aí, Juninho Ah, vem acordando uma hora dessa Daqui a pouco eu levanto Só mais 5 minutinhos Que mais 5 minutinhos o que, Juninho? Vambora, levanta Manu, minha linda Tá na hora de levantar Vai virar a bela adormecida a criança O café tá na mesa, bora? Tá bom, já acordei Eu já vou já Cleitinho, meu filho Tá dormindo mais do que a cama Tá na hora de levantar Vambora, vambora Tá bom, tia Já acordei Boa tarde Nesse momento estamos recebendo relatos De diversos monstros Que estão invadindo nossa cidade Todos estão em pânico Porque é algo nunca visto Veja essas imagens Gente Vocês também estão pensando no que eu tô pensando? O que vocês estão sabendo sobre isso Que passou na TV Que eu não estou sabendo? Podem me dizendo Nada, tia Não é nada não Pessoal, vamos ali fora rapidinho Pra gente ter uma conversinha? Vamos, é melhor a gente mesmo Essas crianças estão aprontando alguma coisa? Gente, pode ser muita coincidência Mas quais foram as cores das bolinhas Que a gente abriu ontem? Eu abri a cor verde E eu abri a azul Pois é, gente E eu abri a bolinha preta Sabe o que isso significa? Foi a gente que liberou aqueles monstros Eu falei que isso veio do espaço Não era uma coisa boa É, gente Os monstros que mandamos para Marte Resolveram voltar Pois é, galera Porque a gente não pensa E agora? O que a gente vai fazer? E agora, gente O que a gente vai fazer? Esses monstros estão tacando terror E apavorando todo mundo E a culpa é nossa Pois é, a gente vai ter que resolver isso Não, não, não Não, isso não pode estar acontecendo Cleitinho, calma, calma Para com isso, cara Você está com medo de quem? A gente é super herói A gente tem super poder É só a gente pensar Calma, gente Fica calmo São três monstros E somos três heróis Vamos conseguir resolver isso É isso, gente A gente tem que manter a calma E bolar um plano Vamos? Vamos Tá, gente Mas como vamos chegar nesses monstros? Bom, a gente precisa chamar a atenção deles De algum jeito E se a gente fizer um sinalizador? Sei lá Um sinal de fumaça E fora que fumaça vai bem longe, né? Boa, Juninho Pela primeira vez você falou algo útil Beleza, muito fácil, né? A gente cria uma fumaça Os monstros aparecem Quebra tudo Muito simples Claro que não, né, Cleitinho? A gente vai usar essa fumaça Em um ponto estratégico Vai cada um para um lado Só espero que dessa vez dê certo E eles não voltem nunca mais É isso aí, galera Eu já sei onde consegui essa fumaça Esperem aqui que eu já volto Tá bom, Juninho Não demora que a gente precisa reagir Galera, voltei Eu consegui a fumaça Galera, eu consegui comprar Mas só tinha uma Então isso significa Que a gente só tem uma chance Eu vou explicar o plano só uma vez E espero que todo mundo preste atenção Então, eu pensei num ponto estratégico Pra gente acender essa fumaça Aqui atrás de casa tem uma praia E praia é um local aberto Então eles vão ver a fumaça A gente vai acender E assim que acabar de sair fumaça Cada um vai pra um lado Porque com certeza eles vão aparecer Tá bom, Juninho É só isso Sim, é só isso Tchau 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 É o que? Eu vou me aprontar aí agora Meu aniversário eu não posso estar feio Essas crianças vão querer me gravar Vão querer me gravar Eu tô só estranhando Que eles não trouxeram café na cama Mas eu vou dizer que deve estar tudo pronto Lá na mesa pra mim Ai, gente, tô ansiosa Vou lá Oi, Julinho A próxima vez que você pegar meu telefone Baixa Ai, Clareira, tá bom Chega só também no meu ouvido Tu sabe que meu telefone acaba de carregar Eu só peguei e vou ensar rapidinho Eu não fiz nada demais Só jogu É só excluir o jogo então Você é muito do engenheiro Ai, fala muito Meu Deus Ei, que briga é essa vocês dois Ai, mano O que foi agora? Olha, Martão do dia pra brigar Vocês querem brigar justamente hoje Vocês querem me estressar hoje É hoje que vocês querem É mentira da parte E desde quando, mãe? Tem dia especial pra brigar com o Julinho A senhora sabe que eu brigo com ele todo dia Ah, mãe É clarinha que é chato Pois é Ela fica brigando comigo Não sei por quê Tá, e aí O que a gente vai fazer agora, criança? O que a senhora vai fazer Eu não sei Mas eu quero continuar brigando com o Julinho Que ele ainda não viu tudo Que eu tenho pra falar, não Vocês não se lembram não Que dia é hoje Mãe, é terça-feira Não temos aula Que beleza Minha barriga tá roncando Mãe, nem tem café aqui na mesa Devem estar de brincadeira Eu vou sair de casa Já tô cansada Essas crianças nem lembram de nada Julinho, minha mãe tá uma velha Bem chata É isso, Clarinha Esquecemos a data Como que a gente foi esquecer O aniversário dela é hoje Vamos dar um jeito Peraê Uma surpresa nós vamos fazer Gente, um só nesse mês Pra você Nessa data É que é Ai, mentira Olha o seu bolo Para, gente Vai, vai, vai A gente te ama, mãe Eu vou chorar Vocês lembraram Vamos comer A gente vai comer Já acho Vamos comer esse bolo agora Ai, esse meu café da mãe Hoje é muito especial Eu vou comer esse pastel Que eu fiz só pra mim Eu não ouço esse refrigerante também Ai, que delícia Peraí Aproveitar que o Juninho Não tá por aqui Que ele é um fominha Ai, eu vou morder o pastel Ih, gente O sal acabou Clarinha, é tu mesmo Filha Ó, o sal acabou da mãe, tá? Eu sei que você tá aí tomando o seu café Tem 10 reais aqui Vai lá no seu manhã Comprar sal Ah, mãe, mas a senhora pede tudo pra mim Será que não pode pedir pro Juninho um pouco não? Ô, Juninho, vem aqui Meu pai tá me chamando O Juninho eu vou cobrar dele depois Vai lá você agora e compra pra mim o sal Mãe, mas eu vou tomar Vai, anda logo Vira aqui, pastel Fica aqui rapidinho Que eu já vou voltar Fica aqui que minha mãe me pede as coisas Na hora que eu vou comer Tá bom, mãe Me dá aí que eu vou lá Toma o dinheiro Tá Caramba, eu tô com muita fome Não tem nada pra comer nessa casa Eita Que eu achei foi ouro Encontrei um pastel E também uma coca Será que alguém deixou pra trás? Tá muito calor Eu vou dar um gole Uma mordida também eu vou dar Já fui Tava muito gostoso Deixaram foi de presente E eu comi tudo Cadê meu lanche que eu deixei Tem 10 minutos e ele se foi Ai, droga E mãe, eu comi Mas eu não sou culpado Agora eu te mato Não era pra tu, garoto esfomeado Agora eu te mato E mãe, me desculpa Sei que fiz errado E mãe, eu comi Mas eu não sou culpado Agora eu te mato Não era pra tu, garoto esfomeado Corre ou eu te bato E mãe, me desculpa Sei que fiz errado Até que nesse ano Não aprontaram muito, não E eu nem vou falar O que tem aqui na minha mão Eba, mãe Pensei que nem ia ter Presentinho, não Tomara que seja Barbie o meu Aquele carrão Bom, já que vocês se comportaram Esse ano muito bem Eu comprei presente pra vocês dois Pra não brigar, entendeu De Natal Não adianta me pedir outra coisa Que o dinheiro deu pra comprar isso aqui Toma O seu Ai, mãe Obrigada, mãe Deixa eu ver Será que é o que eu pedi pra ela? Tu comprou minha Barbie, mãe E o seu também Toma Ai, mãe Tá bom O que será que é o meu? Ai, tomara que é o carro Que eu queria tanto, cara Cara, é o carro mesmo, mãe Caraca Agora eu vou arrumar a casa E não me perturba não, hein Eu vou lá pro quarto Brincar com o meu brinquedo Peraí, peraí, peraí Eu tô me lembrando aqui agora No dia que minha mãe me deu o boneco A Bia fez um negócio com ele Caraca, ele é muito lindo Ah, só que ele é todo velho também Que ele falou do meu boneco O boneco dele, as pernas Tudo vira Tudo topo Olha, tem um barulho O que será que tem aqui dentro? Hoje eu vou dar um troco nela Ela vai vir só Bia, Bia Ô, ô, Bia É... A tua amiga tá te chamando Lá no portão Gritou ao tom Minha amiga tá me chamando Eu não ouvi ninguém me chamar Tá te chamando Ah, é, Mariazinha Que ela ia ver aqui Fica aqui Fica aqui rapidinho Que eu já tô voltando, tá? Agora você me paga aqui Você vai vir só Agora ela vai vir só Olha, é isso que eu faço aqui Com essa boneca velha dela Não foi bom? Ela quebrou o Capitão de Ferro Olha o que que eu faço agora, ó Essa boneca vai ficar sem cabelo também Pra ela aprender, ó Vai ficar feio Igual o Capitão de Ferro ficou Quando ela cortou a cabeça dele fora Ah, ela vai gostar do novo corte de cabelo Ah, ela tá com a cara muito pálida Parece uma palhaça Agora a Bia vai ver O que que eu senti naquele dia Quando ela arrancou a cabeça do meu boneco fora Agora ela vai ver Não acredito que aconteceu aqui Eu só tô te dando troco Cê se lembra disso aqui Mas eu dei um jeito Ele não tava assim Dava até pra tu brincar Porque eu deixei ele inteirinho Quero outra já Quero já Tu não vai ter outra não Tu vai brincar Vai brincar Com essa quebrada Então eu vou contar Vou contar Tudinho pra minha mãe Pode contar Pode ir lá Ela não vai te ouvir não Pra que eu fui comprar Ainda passelei no cartão Já que não sabem brincar Vão ficar de castigo Então nem adianta reclamar Vão aprender a lição Mãe, deixa a gente ir brincar Não vamos brigar mais não Não vamos brigar mais não E se você gostou dessa paródia Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho E até a próxima Fui Juninho, tô lá que vai Abre esse portão Calma, já tô indo aí Tu não demora não Mano, tu falou Que ia fazer gol Mas a bola na vizinha chutou Pode ir lá buscar Tu que jogou Pô, mano, tu chutou a bola lá na vizinha, cara Não tem nada Ah, não chutou não Eu sou cego, né Eu sou cego Você chuta o negócio lá Vai lá buscar Pode ir lá buscar Não, mano, tem cachorro Que cachorro, mano? Tem cachorro Então me ajuda a pular Então me ajuda pular então Oh, caralho Vambora logo Não, eu não te aguento não É o mínimo Você tem que me ajudar Vambora, cara Pelo amor de Deus Aí, cliente, deu tudo certo Consegui pegar a bola Juninho, não olha pra trás E não corre Por que não olha pra trás? Tu quer que eu chame alguém Pelo amor de Deus O cachorro me mordeu Mas a bola eu salvei Oh, mano, cê tá bem Ajuda eu Olha onde tu me meteu Juninho, desculpa Eu O cachorro me mordeu E se você gostou dessa paródia Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até a próxima Fui! Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Conheci o amor da minha vida E ele se chama João Lê, 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 lê A gente tá namorando Mas ainda não trouxe aqui em casa, não Essa mina tem dinheiro Ela tem de tudo É hoje que ela vai me apresentar Pra todo mundo E ganha, eu sei que eles têm muito Oi, pai Oi, filha, tudo bem? Olha, esse aqui é o João, meu namorado E aí, tio, suave? Jocou? Senta aí, João Vamos ver um joguinho aí Dando um joguinho ali Vamos ver Ah, amor Meu pai ama televisão, né? Ele comprou uma nova Menino Tinha que ver o escândalo que ele fez Amarrei, me amarrei Muito bonita, né? Então, vamos ver televisão? Vamos, vamos ver Senta aqui, então Ei, pai Vamos lá agilizar o almoço rapidinho? É, filha Vamos lá agilizar Que tá ficando tarde, já, tô cheio de fome também Vamos lá Amor, olha só A gente vai agilizar o almoço Quando tiver pronto eu te chamo, tá bom? Pode ficar aqui tranquilo Fica tranquilo aqui Tá bom Fica à vontade aí, João Que a gente vai ajeitar ali as coisinhas rapidinho Já volta já, tá bom? Valeu, valeu, sobrão Pode ir lá, vou ficar tranquilo aqui Vamos lá, valeu Sua tia mandou no áudio uma hora dessa, cara Que isso? Deixa eu botar pra ouvir aqui Esse rapaz está sendo procurado pela polícia Ele fugiu da prisão Está solto pelas ruas fazendo novas vítimas Se o ver, ligue imediatamente para a polícia Ai, pai, bandido assolta A tia mandou foto aqui, acho que é do bandido, hein? É o teu namorado Pai, o João Esse cara tá teu namorado É o João Como assim foragido? Vamos na sala, velho, bora Que amor de Deus Que dia, mais uma enganada Um presentinho eu tô levando pra casa Essa TV é uma beleza Agora eu vou atrás de outra vez Ô filha, olha que roubada Você trouxe um ladrão aqui pra casa Paisinho, eu tô surpresa Ele acabou de fugir da cadeia E se você gostou dessa paródia Deixe seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho e até a próxima Fui! Minha mãe mandou eu comprar Uma dúzia de ovos pra nós almoçar No caminho vi meus amigos passando E um sorvete bem grandão Eles estavam tomando E mano, me dá um pouquinho, aê Claro que não vai comprar pra você Nesse dinheiro eu não posso mexer Eu sei o jeito da minha mãe não brigar Um pra ela eu também vou levar Tenho certeza que ela vai gostar Juninho, o que eu mandei tu comprar E agora o que a gente vai almoçar O dinheiro não era pra tu gastar E agora de castigo vai ficar Oh, 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 oh Se eu vou comer eu não tenho sossego não Porque do nada brota um monte de pidão E o pior é que eu nunca consigo falar que não Ô mano, ei, o que tu tá comendo que eu tô vendo Chegou tarde, pena que acabou Chegou tarde, pena que acabou Mas eu tô vendo que metade do pacote tu guardou Que droga, será que nunca vou comer sozinho? Não sobra, pra mim não sobra nem o farelinho Ô mano, vou pegar só um pouquinho de saguadinho Caramba, nossa tá muito bom isso aqui Que droga, será que nunca vou comer sozinho? Não sobra, pra mim não sobra nem o farelinho Ô mano, obrigado por dividir o lanchinho Que droga, vento foi o que sobrou pra mim Vento foi o que, vento foi o que sobrou pra mim Vento foi o que, vento foi o que sobrou pra mim Vento foi o que, vento foi o que sobrou pra mim Vento foi o que, vento foi o que sobrou pra mim Eu não sou impostor, que droga Vou fazer missão agora, pra eu não morrer Vou consertar a luz aqui Se o impostor vir, tenho certeza que ele vai me encurralar Ai meu Deus, quanta missão Vou passar o cartão, não vou dar mole nessa sala E só foi eu me virar, o vermelho apareceu Me batou um parceiro na minha cara Vou reportar, vou reportar Eu vi o vermelho agora batando rosa Vou reportar, vou reportar Galera, olha ali foi ele quem matou o rosa Lá só tinha você, galera pode votar Eu cheguei e o corpo já tava lá Gente, confia em mim Juro não foi eu não Ele tá querendo se livrar Vermelho foi você Melhor tu confessar Tu planejou tudo pra me ferrar Chega de discussão Nele eu vou votar Já já é você que ele vai matar Chegamos ao fim de mais uma paródia E se você gostou, deixa o seu like e comenta aí embaixo, beleza? Comenta esse emoji aqui, ó Que eu vou tá dando um coraçãozinho pra todo mundo que comentar E se você é novo aqui no canal, corre e se inscreve Porque a gente tá rumo a 800 mil inscritos Falta muito pouco, então se inscreve pra me ajudar, beleza? E não se esquece de assistir esses últimos vídeos aqui do canal Que também estão muito legais Corre e assiste logo, faz maratona É isso galera, até a próxima Beijão, fui! Juninho, meu filho, ó Acabei de voltar do mercado Comprei muito biscoito Que seu primo Oswaldinho vai vir passar o final de semana aí, hein? Ah mãe, ele vai vir pra cá de novo Esse garoto chato, fominha Da última vez que ele veio, ele comeu os biscoitos todos Comeu tudo, faltou comer as paredes Que isso meu filho, não fala isso não Ele tá vindo aí, ó Comprei um montão de coisa Tem bolo lá na mesa Com um bolo bonito Cheio de biscoito pra você E ele Vai dividir com ele sim Não, 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 não Vou dividir não Então outra vez ele comeu tudo sozinho Vou dividir nada não Passar é passar, meu filho Hoje ele não vai chegar comendo tudo não, tá? Ficar despreocupado Tem muita coisa aqui, meu filho Dá pra você ir pra ele Claro que não tem, mãe Isso aí só dá pra mim Para com isso que eu não te ensinei E ser egoísta Separa a roupa de cama dele Que ele vai dormir aqui no seu quarto, tá? Arruma tudo bonitinho aí Pô, mãe, ele ainda vai dormir na minha cama Vou lá esperar ele no portão Já tá chegando Ah não, cara Toda vez esse garoto vem pra cá Vou ter que dar um jeito nesse agora Já vai deixando seu like E se inscrevendo no canal Ele chegou aqui em casa Abriu os armários e os potes Não tem nenhum biscoitinho Ou uma comida gostosa Não sou besta nem nada Esconde tudo na maldade Caramba que só tá cheio Bolo de chocolate Se afaste Se afaste Tô morrendo de fome E eu não comi na viagem Se afaste Se afaste Se tu come o meu bolo Eu vou te bater de verdade Se afaste Se afaste Vou pegar um pedacinho Tá bonito de verdade Não me bate Não me bate Você come o meu bolo Todinho de chocolate Caraca cara Tu come o bolo todo Agora que só vem pra acontecer A gente vai ficar aqui semana toda sem comer nada Porque acabou Só tinha um bolo Quem ficar sem comer o que cara Sua mãe falou que comprou biscoito pra gente Que biscoito? Então ela mentiu Porque ela não comprou biscoito nenhum Então ela é mentirosa Ai eu comi tanto que me deu até sono Tô com soninho Não eu comi tanto que me deu até sono Vai lá dormir então O quarto tá lá Já separei tua cama Ai eu comi tanto que me deu até sono Ai meu óculos caiu Ih que que é isso aqui Caraca Não acredito nisso Eu vou trancar a porta Vou trancar a porta antes que ele venha Irmão A tia comprou se eu falei Ele escondeu Eu duvido que ele vai achar Aonde eu escondeu biscoito Caraca É mano Abra aqui rapidinho Tu trancou por quê? Deixa eu pegar o negócio aí dentro Valeu Juninho O Jardim pelo amor de Deus Abra aqui a cara tá pegando fogo Não Juninho eu tô dormindo Eu sou muito burro Deus por que eu fui burro Tá logo lá cara Pô Juninho olha lá Você jogou minha bola nova Deixei cair mano Mas eu não vou lá buscar não Já tô te avisando que eu não vou buscar Vai sim Vamos lá logo Não você sabe quem mora aí? Tá repreendido Me desculpa mas não vou Da última vez que entraram aí Fiquei sabendo que nunca mais voltou Vamos correndo Eu já te falei Eu não vou entrar Porque até hoje ninguém descobriu O que que ela fez Mas qualquer coisa é só correr Não vou eu não quero morrer Mas a minha bola eu não vou perder Ai meu Deus do céu Já tem mais de meia hora que Cleitinho entrou E eu falei pra ele não ir Eu tenho certeza que essa dona bruxa aí pegou ele Eu tenho certeza Rafaelzinho foi entrar pegar a pipa Até hoje não voltou Ninguém sabe o que aconteceu O que que eu faço agora? Acho que eu vou embora Irmão Corre daqui Te disse Quem mandou entrar nessa casa maldita Vamos voltar pra casa Antes que ela nos siga E não Voltei aqui Pestinhas Da próxima vez Vou fazer uma sopinha Não quero na minha casa Criança e xerida Não Obrigado dona Vera De nada meu neto Sempre que quiser pegar bola Você pode entrar Que o portão sempre tá aberto Tá bom Ah só cuidado com os cachorros Mas eu tava brincando com ele Calma Eles gostaram muito de você meu neto Pode ir tá bom Obrigado De nada Tchau Ah depois vem comer um bolo comigo Cleitinho tava morrendo de medo Já tava indo embora Eu pensei que tu tinha morrido Eu falei que era a dona Vera Ela era boazinha Ela te machucou mano? Não tá maluco Ela me chamou até pra comer um bolo depois Meu Deus Eu pensando que ela arrancou teus braços E te matou Tá maluco Ah lá vem vocês de novo Lá vem vocês Mãe eu queria te fazer uma pergunta Sabe que dia é hoje? Fala pra ela Cleitinho Dia 24 já Dia 24 Ai meu Deus Agora que é presente de Natal Sabe que a gente não tem dinheiro Ai Deus do céu Não tem dinheiro não né mãe Nem falar pra ela Nem falar Me falar o que? Não vou nem te contar Que a dona Sônia comprou Um brinquedo bonitão Entendeu? Pro Josézinho A Sônia comprou pro filho dela Aquela fofoqueira Ah se ela comprou Eu vou comprar pros meus também É mas aí Tem que ser agora Tem que comprar agora Pra gente brincar hoje Porque se comprar depois Não é mais Natal Eu vou lá agora comprar o de vocês Vou comprar o melhor que tiver Eu vou lá agora Eita mãezinha Essa é braba A minha também é Irada Mano vamos brincar Agora Melhor a gente ir Lá pra fora Vem Não é pra tirar Em ninguém Se eu ver Eu vou tomar de vocês Mãe não vamos acertar Ninguém Isso nem é tão perigoso assim Você é muito fresquinho Fresquinho o que? Tu acertou meu olho Que acertei teu olho Se eu acertasse teu olho Tu estaria caído aí agora chorando Ah acertei teu olho Eu não acertei teu olho Eu peguei a arma Eu fiz assim Tu me paga Me dá essa arma Mãe Ele acertou bem na minha cara Eu falei Cuidado com a... Bora Bora Deixa eu ver esse olho Aí Julio O que você fez? Olha agora Vamos ter que ir correndo pro hospital Deixa eu ver Meu Deus menino Vou pro hospital Ai tá bom Tá bom Mas leve ele no hospital rápido Irmão Você não pode perder o olho não Desculpa Vai ter que tomar ponto Injeção Vambora Vambora Tá doendo Tá doendo Olha só Já vou falar Um lado daqui Tá doendo Eu sei Mas eu não quero ouvir Um pio Porque eu falei Que eu não queria Brincadeira de arma Vambora E se você ficar chorando Eu não quero ouvir Um lá seu Se eu ouvir Vou te sentar a mão Lá no hospital Vambora Agora eu quero ver Vocês brincar tirinho De novo E eu acertar o olho Abri o olho Cleitinho Tá com o olho fechado Por quê? Ué Cleitinho Tá com o olho fechado Por quê menino? A senhora mandou Não dá nem um pio Aí a firmeira botou no olho Ah menino burro Agora vai ficar assim também Que eu não vou voltar lá não Acredito nisso Só ele cara Só ele